Hoje vou começar a tenda aqui na minha casa, bem do lado de um piano, que é do meu filho, mas a minha mãe tá tocando. Sabe por que eu tô fazendo isso? Eu vou falar pra vocês que eu nasci no meio da música. Essa minha paixão pela cultura, pelo carnaval, não é à toa. Meu pai tocava no carnaval um instrumento chamado Bombardino, ele tocava na banda em Arceburg, tocava no carnaval. A minha mãe tocava em casamentos, ela é autodidata, aprendeu a tocar órgão da igreja sozinha. Ela tá aqui tentando relembrar algumas notas do piano. Então é assim que eu quero começar hoje a tenda pra falar pra vocês, porque a música, a cultura, a cultura clássica, a cultura popular é muito importante na vida da gente. É por isso que eu sou alegre, por isso que eu sou feliz, porque qualquer momento que me abate, qualquer ação que me abate, é a música que me resgata. A música e o cinema, né? Porque meu pai também tinha um cinema lá em Arceburg, eu dormia. A lembrança mais linda, eu tenho duas lembranças lindas do meu pai. Ele tocando no carnaval, e ele comigo no colo, subindo, atravessando a praça, depois que ele tinha exibido um filme. Tinha filme de cowboy, filme de mazarope, filme clássico, e isso tudo tá no meu inconsciente, tá na minha formação, né? Eu falo que lembrança, meu pai tá super, super presente na minha vida, mas porque já passou tudo isso, não existe mais. Bom, então, em diante disso, hoje eu quero começar a tenda mostrando um vídeo que eu fiz num ensaio da Vai Vai lá em São Paulo. Ai, olha, só de lembrar, me arrepia. E em função disso, o meu abraço do dia vai ser pro João Quesada, que eu sei que é fã da Vai Vai também, né, João? Então, um abraço pro João Quesada, pra todos os amantes da cultura, do carnaval. Então, eu vou mostrar um vídeo pra vocês da Vai Vai e dizer que o carnaval é bom. É bom demais, pode falar o que quiser. A gente que sabe que a cultura tem importância na transformação, sabe do que eu tô falando, tá bom? Então, eu vou mostrar pra vocês, então, hoje um pouquinho do vídeo da Vai Vai. E depois muitas outras novidades da tenda. E agora eu vou ficar aqui curtindo a minha mãe tocar um pianinho numa manhã chuvosa, que eu podia estar triste, mas olha só, tô emocionada. Né, mãe? Que moça tá relambrada? Ah, muitas. Tem mais duas, Ave Maria, né? Doinde feliz, noite feliz. Doinde feliz. Deus te amou. O abelinho nasceu em Belém. 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 O abelinho nasceu em Belém.